Salve rapaziada! Nesse Sábado na Brasa não vai ter churrasco, mas nós vamos mostrar para vocês tudo que a gente gravou e não foi no ar em 2020. Esses são os piores momentos do Sábado na Brasa. Bora lá? E antes de mais nada, espero que todos tenham passado um excelente Natal. Este é o último Sábado na Brasa de 2020. Obrigado a todos que de alguma forma contribuíram com esse projeto. E agora só curte aí tudo o que deu de errado nesse ano. Acabou não indo para o ar, mas agora é bom nós dar aquela queimadinha na galera antes de nós encerrar o ano. Nos encontramos lá no final do vídeo. Vamos provar isso aí? Vamos provar então. Me diz aí, tá bom ou tá ruim? Essa é a ovelha? Corri pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Fica batido. Isso que dá, pegar a carne congelada, querer assar, aí depois começar a assar rápido, queimou a carne. Rapaz do céu. Olha, pra quem não conhece, por trás das câmeras, Michel é um ser humano como nós. Esse é o goipec aqui com latinho atrás da filmagem. Esse aqui, olha. Tranqueira. Mexendo aqui, né? Pode ir. Pode ir? Ó, Michel, pega e coloca, pega e pica, enroça essa cebola aqui, ó. Fechando as tantinhas deles. Hoje é pão de baseiro. Prende. Que pancaria, hein? Foi. E pra fazer essa receita fantástica na parrinha, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma laranja. Presunto. Um queijo. Queijo não. Bacon pap, que é? Bacon pap, que é? E aí, Zee, foi. Não é mesmo que eu paramos, velho. Não tem, não. Então fala dos tipos. Os tipos? Bom, Peroz, então aqui nós vamos... Dois, três e... Você concentra. Pau. Tempo e um. Foda. Glamando. Glamando. Foi. É o passo. Com vermelho. Tá gravando? Tá. Deixa eu só respirar pra tirar o vermelho. Vamos puxar o braseiro agora. Salve, rapaziada. E hoje nós vamos falar da diferença entre a Guilherme Uruguaia e a Guilherme... Salve, rapaziada. Hoje nós vamos falar da diferença entre a Guilherme Uruguaia e a Guilherme Uruguaia. Salve, rapaziada. Hoje nós vamos falar da diferença da Guilherme Uruguaia e a Guilherme Uruguaia Argentina. Vamos lá, rapaziada. Deixa o que a Baureste quer dizer. Eu esqueci de gravar. Não me enxerga, cara. Falou da reação do Marlar, né? Pra galera que tá começando. O que é essa reação? Zip. Certo? Tem que falar já, tá? Já. Pode falar, velho. Só vai. Então como passamos... Tranquilo. E aí a gente carneou com carros de 28, 30 quilos, né? 28 quilos. Limpo, né? Isso, limpo. Essa quantidade de carne aí, tu dá pra quantos comer? Cara, essa quantidade de carne, de 28 quilos de carne. E tu dá pra quantos? Eu nunca banhei. Meu Deus do céu. Erros de gravação. Vocês estão... Cara do céu, cozinhou o meu olho, velho. A vida não. Proporciona uma maior durabilidade da parrídia, porque o fogo não tá em contato direto com a chapa. Além de acontecer um aquecimento do tijolo, que gera um menor consumo de energia. Acho que é. A gente tem a nossa maior parrídia, que é a massa de BPQ, que é a parrídia a mais já montada para eventos e festivais e churrasco. Isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso último Sábado na Brasa de 2020. Agradecer primeiro a todos que participaram desse projeto, todos que contribuíram para que esse projeto acontecesse. Agradecer a Deus por nos permitir estar aqui e a vocês que estiveram junto com nós nessa caminhada. Meu agradecimento. Um abraço, que nem diz o Gaúcho, do tamanho do Rio Grande. E dia 2 tem lançamento. Uma nova linha de produtos da Na Brasa. Valeu, rapaziada. Um excelente final de ano e um fantástico início de 2021. Tamo junto, porque a Brasa, essa nunca pode apagar. Bora lá!